Assim, essa palestra, ela empacota um pouco aquilo que a gente veio discutindo, né? Sobre os métodos, sobre a questão da forma tradicional como você faz as coisas, como você mede as coisas, sobre a questão de como, se você coloca as pessoas frente a problemas reais, se você considera o contexto social e a colaboração, né? Então ele também, ele também considera, né? Ele fala sobre a estandarização e isso está muito ligado à ideia de que você tem um negócio que você ensina e as pessoas aprendem. E ele fala muito sobre a disjunção do social, né? Então o Vigodes, que eu acabei de falar para vocês, ele traz muito essa questão do social, de que você não pode, né? E ele falava que, inclusive chamava a atenção de que as crianças em conjunto, elas poderiam alcançar um nível que elas não conseguiam sozinhas. Então ele começou a mostrar que, no fundo, você tem que pensar no conjunto, né? O que que isso tem a ver com saúde? Que é o que a gente entra agora. A gente falou sobre a teoria da educação, né? Então, na área de saúde, existe a forma clássica que eles chamam de flexneriana, né? E tem essa publicação de flexner, de 1910, né? Que está citada no livro do Short Life, né? Em que... O que que ele propôs? Ele propôs que, na época, né? Que os médicos primeiro tivessem a formação médica científica de todo o conhecimento, né? Aí, depois que ele aprendesse tudo aquilo ali, ele ia para a prática, né? Aí, ele ia... ele entrava no que ele chamaria... No contexto prático, ele começava a aprender como aqueles conhecimentos usavam, né? E aí, depois, isso era acompanhado da evolução do currículo. No fundo, essa visão, ela foi muito importante na época. Porque o ensino de saúde, na época, ele tinha problemas. E criar, dizer assim, olha, você tem que criar uma base conceitual primeiro, saber toda a parte científica da medicina. Depois, você vai lá para praticar. Isso foi importante na época. Mas, pensem quanto conhecimento médico existia na época e quanto conhecimento médico existe hoje. Então, isso hoje já não funciona mais. Porque conhecimento médico é imenso, né? Os alunos, eles... Eles depois... como é que eles articulam tudo isso na hora que eles entram no hospital? Então, o problema é muito sério, tá? E aí, na década de 60, essa McMaster University no Canadá, ela foi uma pioneira na introdução do que a gente vai chamar de Problem Based Learning. E, na verdade, essa abordagem hoje é usada em várias áreas, mas ela nasceu na área de saúde. E isso que é interessante, tá? A ideia do Problem Based Learning é que você cria um problema, ou cria um cenário, e você incentiva as pessoas a resolver esse problema. Então, geralmente, o Problem Based Learning existe a discussão individual, em conjunto, sobre certos cenários de trabalho. Então, isso foi proposto como uma abordagem alternativa àquela forma tradicional de você ensinar, chegar lá, chegar aqui, como eu estou fazendo agora. Eu ensino um monte de coisa, você discuta, e depois você... Então, no fundo, e tem universidades, eu conheci universidades que foram já preparadas dessa maneira, que ao invés de você criar, você cria disciplinas multidisciplinares. Você cria salas de aula com uma mesa no meio e os alunos em volta. E professores de várias áreas, elas trazem o problema, discutem com os alunos, e resolvem a questão. Então, a forma de ensinar, ela muda completamente. Então, o Problem Based Learning é uma área que se criou na área de saúde e cresceu muito. Tem vários nomes que se dão, alguns chamam de Case Based Learning, tem outros nomes também, né? O WebQuest é um subconjunto disso aí para coisas na web. Então, basicamente, o princípio é que os estudantes se confrontam com problemas contextualizados e pouco estruturados. A ideia do pouco estruturado é assim, você não dá um negocinho todo arrumadinho, cara, você dá um problema e o cara tem que usar as habilidades dele para resolver o problema e aí os alunos encontram soluções significativas, tá certo? Então, você vai achar várias referências, principalmente o pessoal de saúde, mas muita gente propondo um passo a passo para como você aborda um Problem Based Learning, né? Então, na verdade, em alguns lugares eles propõem um método, né? Para você não fazer isso aleatoriamente. O que você faz primeiro? O que você faz depois? O que você faz depois? Então, por exemplo, você começa com o final, o que você quer chegar no final em mente, né? Aí você tenta definir qual é a questão diretriz, principal. Depois você planeja como você vai alcançar o objetivo final, você mapeia o projeto e você gerencia o projeto. Aqui é um outro... Eu estou mostrando várias, porque no fundo, assim, não existe um método. Cada um foi propondo, né? Você cria problema, aqui é para você construir, né? Então, você cria um problema, define os objetivos, constrói o que ele chama de árvore temática, quais são os temas que vão ser abordados, você faz oficina de trabalho e grupos de planejamento. Aí tem algumas heuríticas, algumas formas de você pensar o problema, de, às vezes, você trabalhar backwards. Você pega os resultados dos seus exames e você trabalha para trás, né? Ele fala que se você descrever o problema de forma não efetiva, vão induzir a questões para o aluno, para o aprendizado do aluno, certo? Se você não for efetivo no problema, não resulta... Isso aqui eu não lembro o que é, eu fiz esse corte, mas eu não... Então, tem várias metodologias, tem universidades, né? Ou grupos na área de saúde, por exemplo, que tem sites que falam sobre o Problem-Based Learning. Aqui é o Problem-Based Learning Lab de Stanford, tá certo? Então, você vê eles... E aí já são em várias áreas, né? Então, você pode pensar no PBL em vários pontos de vista. Aqui tem um exemplo na área de arquitetura, né? Mas você pode... Os sete passos. Então, aqui tem um manual do Departamento de Saúde que mostra passos para você trabalhar com o PBL, tá certo? Esse Study Guides também tem explorar tópicos relevantes, listar o que nós sabemos. Então, você está vendo que ele tem um passo a passo de como você... Então, é como se você juntasse o grupo, você tem o problema, você dá um método, e esse grupo precisa resolver o problema, tá? Então, agora, a gente... Como eu estou propondo uma teoria em que a gente vai fazer Problem-Based Learning, a gente vai trabalhar com Problem-Based Learning, tá certo? E para trabalhar com Problem-Based Learning, cada um de vocês recebeu duas folhas. Todo mundo pegou as duas folhas? Deixa eu distribuir para quem não pegou. Então, a gente vai... trabalhar com Problem-Based Learning... Na verdade, o Problem-Based Learning, ele pode partir, por exemplo, do Roson Behels, que foi aquele caso que a gente estudou aqui na sala, tá certo? E, na verdade, essa vai ser uma base do segundo trabalho de vocês, tá? Já vou começar o segundo, enquanto estou fazendo o primeiro. Na verdade, é porque a ideia é que vocês... A gente vai trabalhar com ele basicamente em sala de aula, vai ter uma hora lá que vocês vão desenvolver coisa em casa, mas o mais forte vai ser aqui na sala. Então, a ideia do que a gente vai fazer é que a gente vai construir um caso a partir dos dados que vocês têm, tá certo? Então, vamos só relembrar, né? Vocês lembram que no Zombie Health, a gente tinha os seguintes fatos. O teste sanguíneo mata 20% dos zumbis. A infecção bacteriana mata 95% se você não tratar e ele morre em 4 dias, certo? A infecção viral mata 60% se você não tratar e ele morre em 8 dias, tá? Não há recorrência do mesmo tipo de infecção e se você der o tratamento errado, você mata os zumbis, certo? Aí, eu não sei se vocês lembram, a gente tinha casos, né? Eu até acrescentei uns casos que vocês não chegaram a ver, mas eu não vou gastar tempo nisso agora. O que eu quero fazer é o seguinte. A gente vai pegar um caso desse e vai transformar num problema. Imaginando que o computador... Porque na próxima aula eu vou mostrar um pouco mais detalhado o método de construção que a gente chama de Virtual Patient, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. Mas, por enquanto, eu quero que vocês trabalhem comigo na construção de um caso. A gente vai construir um caso, certo? Então, a gente vai pegar um conjunto de slides desse aqui, tá certo? E a gente vai construir um caso, tá? Então, esse caso aqui, eu acho que eu não apresentei para vocês. É um caso novo. Lembra que vocês tiveram que fazer um modelo? Vamos fazer um exercício aí para ver se vocês lembram. Olhem essa planilha e me digam o seguinte. Taxababa, certo? Apareceu com dor no peito e a língua... a língua está... rosada, porco, certo? Vocês conseguem diagnosticar o que que ele tem? Antes, vocês tinham os modelos que vocês construíram, né? Eu devia ter trazido os modelos para vocês usarem como referência, né? Mas, vocês conseguiriam, olhando a planilha, saber o que que ele tem? Pode ser um vírus? Quem tem o vírus tem a língua amarela? É isso? Mas tem dor no peito. Tem dor no peito. Então, você tem as seguintes opções. Você pode deduzir que é um vírus, não é isso? E aí você pode tratar como um vírus. Concorda? Você pode fazer um teste sanguíneo para ver se ele tem um vírus. Só que 20% morre. Não é isso? E você pode não tratar. Tudo bem? Se você não tratar, 60% morre. Certo? Como é que você sabe quais são as opções? Bom, eu decidi que ele tem infecção viral. Mas vamos ver as nossas decisões. Vamos ver o que que o médico deveria fazer. Vamos supor. Se eu tratasse como vírus, certo? Ele morreria se não fosse vírus. Não é isso? Então, se a gente pegar na planilha de vocês... Vamos olhar a planilha. Eu tenho aqui a planilha, eu acho. Para a gente olhar. Acho que eu estou com a planilha aqui. Se a gente olhar a planilha, a gente vai chegar à conclusão que apenas... Olha só. A gente está falando sobre dor no peito, não é isso? Sem... Dor no peito sem língua amarela. Quais são? Eu acho que tem 4 casos, pelo que eu estou lembrando. Está vendo aqui? Esse aqui é chest pain e member loss. Está vendo? Então é um caso. Tudo bem? E era vírus. Tudo bem? Aí depois tem... Vamos ver quem mais. Tem esse chest pain, dois casos que era vírus também. Tudo bem? Depois tem um terceiro caso, que era chest pain e era vírus. Certo? Só que tem um caso, que é chest pain, e ele estava numa briga. Então eu tenho 4 casos. Dos 4 casos, 3 são vírus. Não é isso? E um não é vírus. Ok? Então vocês concordam comigo? Que se a gente for analisar essas estatísticas, que a gente acabou de ver aqui, tá? Se eu tratar como vírus, o tratamento errado mata, não é isso? Então como é 25% de chance de não ser vírus, eu tenho 25% de chance de matar o cara. Certo? Concorda? O tratamento foi errado? Eu poderia fazer o teste sanguíneo, né? Pra saber e tratar certo. 20% morre. Tudo bem? Então o teste sanguíneo parece ser uma opção melhor do que tratar sem testar. Né? Porque morre menos gente, se eu for usar a estatística. Concorda? Não tratar. 60% morre. Certo? Mas aqui eu tenho uma multiplicação. Concorda? É 60% das 75%. Então 75% pode estar com vírus. Desses 75%, 60% morre. Né? Então eu tenho que multiplicar, na verdade. É 60% de 75% pra eu saber. Que vai ser maior do que os 20%, certamente, ou os 25%. Então, não tratar é a pior opção. E vocês viram que eu decidi que ele tem o vírus. Não é isso? Não é isso? Agora, eu vou... A gente vai trabalhar aqui com um método, que é o método para transformar isso num caso. Certo? Da seguinte maneira. Eu vou usar um software que ele não foi feito pra isso. Tá? Mas que eu uso de forma... É... Porque ele é bom pra desenhar mapas. Então... Depois se alguém tiver uma ideia melhor, me avisa, tá? Mas assim, ele é bom pra desenhar mapas, então eu escolhi ele pra fazer isso aqui. Isso se chama Cmap Tools. Na verdade, o Cmap Tools, ele é feito pra fazer mapas conceituais. Mapas conceituais... Eu tenho uma aula sobre isso depois, se vocês quiserem. Mas... Isso que eu vou fazer não é um mapa conceitual. Porque eu vou usar direcionamento, eu vou usar umas coisas que mapa conceitual não tem. Mas eu tô usando software, porque o software é bom pra isso. Tá certo? Ele tem uma coisa que você pode fazer na nuvem aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. Eu posso criar uma pasta na nuvem e posso compartilhar com vocês. Ele tem várias dessas firulas, assim, que eu gosto. Certo? Agora, como é que ele cria uma pasta? Nova pasta. Aí eu vou chamar essa nova pasta de zombie. Certo. E aí eu vou criar um mapa conceitual aqui dentro. Alguém tá vendo? Novo Cmap. Tá. Esse mapa conceitual... Ele... Ele tem o seguinte. Ele tem o que eu vou chamar de conceito. Aqui, eu dou um duplo clique, ele me abre pra eu escrever um conceito. Tá certo? No meu caso, eu vou substituir o conceito por uma descrição. Pra vocês entenderem sobre o que eu tô falando, eu vou mostrar um mapa conceitual de um caso de verdade. Que a gente tá desenvolvendo com os médicos. Tá? Porque isso aqui é baseado num... É... Por exemplo... Aqui, é um caso de atendimento de um cara que tem dor torácica. Certo? Então, você começa... Aqui, na verdade, vocês têm que olhar a parte branca. Você começa descrevendo o estado inicial. Tá? Mulher, 54 anos, chegou a emergência, sente dor no tórax, etc, etc. Certo? Então, a gente vai começar descrevendo a situação inicial do nosso camaradinho. Vamos lá. Então, como é o nome dele? Tachababa. Esse é de um software que o Francisco arranjou que cria nomes... Tá? É só pra dizer. Esse nome de zumbi é verdadeiro, tá gente? Ele existe. Segundo... Ah, é porque o software que o Francisco arranjou, ele me garante que é nome de zumbi. Ele é um gerador de nomes, não é isso? Tem todo um algoritmo sério por trás, porque zumbis são uma coisa séria, né? Que faz essa geração aí. Então, Tachababa... Aí eu vou descrever o cenário aqui. Tachababa... Querem escrever em português ou em inglês? Querem escrever em português? Tachababa... Não. Vamos botar em inglês, porque lá no slide já tá em inglês, né? É... Is feeling chest pain. Não é isso? E o que mais? Is feeling chest pain. Por exemplo. E eu posso dizer o purple tongue. Eu posso... Eu posso já colocar o purple tongue aqui, se eu quiser. Tá? Mas eu posso fazer uma outra coisa. Que é o seguinte. Tem alguém que tem chest pain e tem a língua amarela? Tem? É com infecção bacteriana? Tem um cara? Ah, é. O Gelderstuk. Não é isso? Então. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu posso, inclusive, se eu quiser, aqui nesse negócio. Aqui tem um negócio que eu consigo colocar caixinhas, assim. Que eu posso adicionar coisas, tá certo? Eu posso modificar a linha, eu posso fazer coisas. E eu posso adicionar nessa caixinha uma imagem. Tá certo? Dentro dessa caixinha aqui, eu posso acrescentar uma imagem. Um objeto aqui. Eu posso clicar aqui. E posso acrescentar uma imagem. Tá certo? Pra poder acrescentar uma imagem, Eu vou ter que fazer um upload pra essa pastinha do Zombie Health. De uma imagem. Tá certo? Então, eu tenho que chegar nesse careta aqui. Pera aí. Deixa eu cancelar. Eu tenho que chegar nesse careta aqui. Agora eu tenho uma pastinha Zombie. E eu vou pegar a pasta do Zombie Health. Eu vou pegar a pasta do Zombie Health. Eu vou pegar a imagem do zumbi. E vou colocar... E vou colocar lá. Tá? Então, vamos achar aqui a imagem desse zumbi. Onde é que ele tá? É esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Ele vai. Ele vai. Tá vendo? Eu posso até botar o nome dele aqui. Né? Vocês viram o nome dele? Vocês tão mal de nome do zumbi, hein? Taxa Baba. Então, eu posso chegar aqui. Eu recomendo que você não use espaço, tá? Taxa Baba. É uma imagem de PNT, de PNG. Eu posso... Tá? Aí ele vai subir... Para o servidor colaborativo. A imagem do Taxa Baba. Tá certo? Aí se permite agora que no meu mapa, se eu quiser, eu coloque a imagem do Taxa Baba. Certo? Ele vai abrir a janelinha. Taxa Baba. Ok. É. Acho que tá um pouco grande, né? Será que eu consigo diminuir? Tá certo? Não? Não? Não tá me dando a opção de diminuir. Mas não tá diminuindo. Porque talvez a imagem em si... Bom. Eu vou fazer de uma outra maneira. Eu mesmo vou dar um resize. Só pra ele... Vou dar um resize. Tá 46. Tá 46. Pronto. Não. Tá demais. 92. Pronto. Taxa Baba. Ah, ele não estava no mesmo lugar, ele é um pólis. Deixa eu colocar aqui 92, desculpa gente, eu devia ter testado isso antes, é que eu não lembrava que ele tinha esse problema, deixa eu tacar esse cara aqui agora, o novo Tashababa, pequeno, é esse aqui agora. Tá, tem que tacar, taxa, taba, pequeno. E vamos substituir aqui. Deixa eu colocar pelo pequeno, aí ele fica gerenciável. Pronto. A cor dele ficou sinistra, né? Mas tudo bem, é porque na hora que eu salvei lá, ele... Tá bom, não vou mexer nisso agora não. Então, Tashababa is filling chest pain, é o começo. Tudo bem? Agora o que eu quero fazer é o seguinte, quais são as opções que eu tenho, uma vez que eu estou sentindo o chest pain? Hã? É, mas eu aqui propositalmente tirei a parte da língua, né? Eu não falei nada sobre a língua. Né? Eu poderia dar uma olhada na língua? Então eu poderia ter uma opção aqui, que seria The tongue is purple. Então, eu poderia, por exemplo, chamar isso... Eu vou conectar essas duas caixas, certo? Eu poderia chamar isso de Physical Exam. Certo? Tudo bem? Eu fiz um exame físico e ele fala de proposital. Aí aqui, você está vendo que ele não usa setas, né? Mas no meu... No meu padrão aqui, se vocês olharem o padrão que eu criei aqui, toda vez... O que acontece é, de um estágio eu me desloco para o outro. É um estado. Eu me desloco para o outro e fico naquele outro estado. Ou eu volto para o estado que eu estava. Certo? Se for um caso que eu volto, aqui está vendo em linha, eu tenho que dizer que a seta, ela é dupla. Mas eu seleciono só o segundo segmento. Tá? Eu seleciono o segundo segmento. Eu digo... Eu clico aqui para dizer que ela tem uma seta. E aqui em cima eu digo que ela é dupla. Então, nesse segmento agora, isso está dizendo para o meu sistema que ele vai e volta para esse estado aqui. Certo? Isso que está escrito aqui é a ação possível que você pode tomar. Se você tomar essa ação, você vai fazer uma transição para aquele estado. Ele vai voltar. Tudo bem? Agora, imagine, hein? que eu tenho... O que eu posso fazer agora? Eu posso... Eu posso tratar... Não é isso? Treat virus. Não é isso? Não posso tratar o vírus? Aí, o que é que vai acontecer? Se eu estou considerando que ele tem vírus... Não é isso? Very good. You... You healed... You healed the... You healed the... Zumbi. Certo? O zumbi foi curado. Ok? E esse estado eu não volto. Tá? Porque, na verdade, eu fico nesse estado e eu posso dizer que esse é um estado. Eu posso colocar aqui um indicador para dizer que esse aqui é o end. É o estado final. E eu posso colocar aqui o indicador para dizer que esse cara... Quer dizer, eu não preciso colocar um end, não. Agora que eu lembrei. Porque ele é um estado que... Não tem mais nenhuma seta para lugar nenhum. Então, ele é um estado final. Tá? E esse aqui é o estado inicial porque não tem nenhuma seta chegando nele. Aí, agora eu posso colocar... Qual é a outra opção? Hã? Blood test. Certo? Se eu fizer o blood test, o que é que pode acontecer? Eu que tenho que decidir, não é isso? Certo? Eu posso decidir que nesse caso... A decisão é minha. Que nesse caso, eu consegui. The... Zombie... Has... Aí, como é o nome do vírus? Ah, eu só falo Viral Infection, né? Viral Infection. Certo? E aí... Eu posso... Tratar a infecção viral e vir para cá. Não posso? Treat. Virus. Tudo bem? Ele vem para cá? Então. É... Então. Agora, eu posso também fazer o quê? Qual é a outra opção que eu tenho aqui? Pode tratar com uma infecção bacteriana. Hum? Pode tratar com uma infecção bacteriana. Eu posso tratar com uma infecção bacteriana. Né? Pode não tratar. Pode não tratar. É. 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 Então. The zombie died with the treatment. Se você... Tratar com uma infecção bacteriana. Né? Você pode dizer que ele foi... Ele morreu com o tratamento. Tudo bem? Treat bacteria. Tudo bem? Aí ele morreu com o tratamento. Eu posso não tratar. Ok? Aí eu decido. Concorda? Ele tem quantos por cento de chance? 60% de chance, né? Vamos decidir que ele vai morrer. Is dead. Certo? Então. Eu posso escrever aqui, ó. Do not treat. Certo? Na verdade, se eu quiser fechar todos os casos, eu posso considerar que um louco, ele pode ter o resultado de virar uma infecção e tratar com bactéria. Certo? Ou ele pode decidir não tratar mesmo sabendo que é vírus. Certo? É... Então, note que aqui eu posso criar vários caminhos possíveis, né? Até chegar ao final, né? Eu posso criar vários cenários. Quando o caso começa a ficar muito complexo, você tem uma explosão de... Você tem uma explosão de estados. Tá certo? E nem sempre você consegue fazer um estado antes do outro estado. Tá? Então. É... Aqui, é só pra dar um exemplo pra vocês, se a gente saísse do contexto do zumbi. Esse é um caso que a gente começou a construir. Eu acho que eu tenho aqui nos slides, pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver onde é que tá a imagem. Deixa eu ver se eu botei aqui a imagem em algum lugar. Ah, deixa eu achar ela aqui e abrir a imagem. Eu acho que é mais fácil do que tentar... Não, mas eu acho que tá aqui. Então, esse é um... A gente construiu um caso... Né? Poxa, aí eu pensei que mais ele tava aqui. Eu tinha certeza que eu tinha copiado a imagem. Tinha certeza. Talvez esteja aqui no aula 7. Não. É. É porque a gente... A gente criou o caso, né? Será que eu consigo resgatar ele aqui? Deixa eu ver. A gente tem casos bem complexos, né? Por exemplo, isso aqui é falha respiratória. O que que acaba acontecendo quando você tem essas... Quando você tem casos assim? Você... Por exemplo, uma pessoa chega com déficit de respiratório, né? E aí você precisa tratar esse paciente, né? Mas se você olhar, o que que acaba acontecendo? Por exemplo, você pode... Ao receber o paciente, você pode já dar um tratamento pra ele. Por exemplo, assim, ó. Você pode dar... Provide Mechanical Ventilation. Aí o sistema diz, muito bem. Eu acho que isso aqui... Aqui você queria botar ventilação mecânica, mas é demais. Aí a gente coloca aqui. Pra não ter uma explosão de estados, como a gente fala, A gente chega aqui e fala assim... Não, não. O supervisor tá na sala e tá dizendo que... Ventilação mecânica é demais. Tá certo? Porque eu poderia deixar o cara colocar ventilação mecânica, Só que isso ia gerar... Um outro estado possível... Do paciente com ventilação mecânica. O que que ia acontecer nesse caso? Então o gráfico começa a ficar muito grande. Tá certo? Provide Oxygen Biomasque. Aí o paciente se sente melhor. Tá vendo? Só que você vai vendo que... Por exemplo, aí aqui você tem diagnóstico. Aí ele fala... Se você considera que você tem 200 anos de diagnóstico, você escolhe. Aí você pode diagnosticar. De qualquer ponto do gráfico, você pode diagnosticar. Tá vendo? Porque você aqui pode pedir exames. Aí você tem o histórico do paciente. Tá certo? E aí você pode ir andando por esse gráfico aqui. Pra ir construindo o diagnóstico do paciente. Tá certo? Por que que vocês receberam isso? Na próxima aula, a gente vai ter um desafio. E o desafio é o seguinte. Vocês vão criar casos pra outras pessoas resolverem. Tá certo? Usando o mapa. Vocês vão criar um mapa de casos pra outras pessoas resolverem. Certo? Esses casos, vocês podem deixar pra vir na sala pra desenvolver. Ou vocês podem trazer material. Pesquisar na internet, etc. Os casos podem ser fictícios. Vocês podem, como eu fiz no Zoom Real, se inventar um negócio. Ou vocês podem criar um caso baseado em dados reais. Vocês podem chegar lá, pegar dados reais e construir o caso. Tá certo? E aqui na sala, a gente vai fazer uma jogada de vocês fazerem o caso. E o outro grupo tentar resolver o caso. Tudo bem? Vocês entenderam? Esse vai ser o... O segundo trabalho, a gente vai desenvolvendo uma parte na sala. Uma parte vocês vão fazendo em casa. E no fundo, o caso final que você vai construir vai ser o seu segundo trabalho. Então, eu sugiro que vocês tentem gastar um tempo em paralelizando com o primeiro trabalho. Procurando informações ou tentando bolar com a sua dupla. Um caso interessante. Porque na próxima aula, vocês vão poder testar isso com outras pessoas e ver como é que isso funciona. Tudo bem? Não é pra fazer no computador. Vocês só fazem no papel. Desenham no papel. E a gente vai ter uma técnica aqui na sala que vocês vão aplicar no papel também. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?